E aí pessoal, chegando em Prudente já né, chegando aí, fazer a nossa entrega, Rodovia SP270, Raposo Tavares, olha aí o pessoal das cidadezinhas aqui da região, vem do Trabalha Prudente Pra cá vai pra Pirapózinho Tanto que agora pega pra Alfredo Marcones, Flora Rita Pra passar esse bonito aqui Chevroletão E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou fechar aqui Porque eu já sei como é esse povo é Então é isso ai pessoal Eu vou encerrar por aqui Agora tem que prestar muito atenção aqui Depois a gente volta ai Beleza Tchau, tchau.